Mercedes aberta a uma parceria com a Alpine, carro dos prateados está bom em todas as áreas e Hamilton confiante de que os próximos upgrades vão dar mais vida ainda, mais performance ao carro. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, eu peço perdão por não falar das 6 horas de São Paulo, eu vi só a primeira hora de corrida, então eu não estou com muita propriedade para comentar sobre o assunto. Infelizmente não consegui assistir tudo, mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram da corrida? Eu fiquei sabendo que foi um corridão, foi super divertida, a hora que eu assisti foi muito legal e claro que Interlagos é uma pista que a gente já sabe que proporciona excelentes corridas, sabemos que o Ecke é muito legal, é uma categoria que está num período muito bom, então me fala aí o que você achou das 6 horas de São Paulo e se você esteve lá, conta aí para a gente como foi a sua experiência. Saindo do Ecke e partindo para a Fórmula 1, vamos conversar basicamente sobre Mercedes, é um vídeo mercedista para vocês neste início de dia 15. Começando com o seguinte, a Mercedes está assim aberta a possibilidade de fornecer motores para a Alpine em 2026, a informação vem do próprio Toto Wolff, ele confirma que a Alpine ainda precisa dar uma resposta se eles vão ou não continuar com o seu programa de motores, mas caso decidam abandonar os motores Renault, a Mercedes está sim aberta a essa possibilidade por conta da saída da Aston Martin, então o Toto Wolff se mostra aberto a conversas e vê com bons olhos essa parceria. Lembrando a vocês que fizemos um vídeo aqui recentemente falando que a McLaren não está satisfeita com essa ideia e a Williams também não, inclusive até levantamos a possibilidade de, por conta dos dados e por exemplo da saída do Hamilton e esse desejo da McLaren de querer um motor Red Bull, do motor Mercedes na verdade não ser tão bom quanto estão dizendo, mas claro, tudo não passa de especulação da mídia num primeiro momento. A única coisa que nós temos certeza é que a chegada do Breatore mexeu na Alpine e a Mercedes pode sim vir a fornecer motores para a equipe francesa. Quero saber se você vê com bons olhos essa parceria ou se acha que a Alpine deveria só entregar o programa todo de corridas da Fórmula 1 para outra empresa, como por exemplo o Andretti, que o pessoal fala muito, para a gente ter um grid mais competitivo. Fala aí nos comentários. Que a Mercedes tenha evoluído ao longo da temporada 2024, isso não é novidade. Além de ter vencido a última prova, ainda conseguiu também a vitória com o George Russell lá na Áustria e por mais que tenha sido circunstancial, o ritmo do Russell era para ser pódio lá na Áustria, então já mostra uma evolução clara e nítida para todo mundo. E nas outras provas também a Mercedes já vinha apresentando uma performance um pouco superior. Então as atualizações têm funcionado e aparentemente já encontraram mesmo a solução para os problemas de correlação. Só que não para por aí. De acordo com a matéria que você confere aí na descrição, dentro da própria Mercedes já estão confiantes de que os problemas que afligiam o carro foram resolvidos de forma integral, já tem um bom desempenho e reconhecem que já tem um carro bom para toda e qualquer tipo de prova. Olha só que informação importante. A Mercedes agora é confiável em circuitos de baixa, média e alta velocidade e também em temperaturas mais baixas e em temperaturas mais altas. Lembra que falava que a Mercedes tinha um sério problema com temperaturas mais altas? Pois bem, parece que solucionaram. É claro que só vamos tirar essa prova na prática, mas as últimas quatro corridas nos dão um indicativo muito forte. É a mesma lógica que eu usei para dizer que a McLaren tinha chegado na Red Bull, já estava ali brigando efetivamente com a Red Bull. Que nas últimas cinco, seis provas estão brigando lá na frente, desde Miami. Então você vê que em uma gama grande de pistas, as equipes já têm andado bem, o que é um ótimo sinal para a temporada. Eu realmente não estou entendendo porque tem gente reclamando, achando ruim de você ter disputa entre a Red Bull, McLaren, Mercedes ou um pouco antes a Ferrari. Eu não sei porque as pessoas insistem em querer colocar alguém como, tá vendo, é só nessa pista, é só nisso, sendo que claramente as equipes chegaram. Outro ponto importante é que a Mercedes conseguiu evitar um problema grave no carro do George Russell na última corrida ao conseguir identificar o problema precocemente e pedir o abandono do piloto. Então isso também acaba impactando numa possível punição que o Russell teria e agora não terá por conta do rápido chamado da equipe para abandonar na corrida. Só que um grande ponto aqui, o mais importante é, vocês também já sabem que a Mercedes terá atualizações nas próximas corridas, nas próximas duas corridas, isso nós trouxemos aqui para vocês já com uma certa frequência e o Hamilton, inclusive, já havia falado que o carro só funcionava com um tipo de acerto, era um carro muito sensível, mas que estava melhorando. Pois bem, juntando as falas que o Wolff tem dado à imprensa recentemente, principalmente após as duas vitórias, e também a entrevista do Hamilton que você confere aí na descrição, nós temos o seguinte, as atualizações de Hungria e Bélgica serão grandes, serão massivas em termos de atualização mesmo, de performance, não estamos falando em termos de quantidade de peças, pode ser que seja uma atualização só no assoalho, só no side pod, só na asso dianteira, ou seja, não vai ser uma mudança em termos de quantidade, mas de qualidade em performance. Eles acreditam piamente que vão conseguir brigar com a Red Bull pelas vitórias, e aqui eles estão usando o Red Bull como parâmetro porque ainda é a equipe que está ali na frente, nos pontos e tudo mais, e o Verstappen também sempre se coloca em posição de brigar lá na frente, então a Mercedes está crendo que as atualizações de Hungria e Bélgica serão suficientes para alcançar os seus rivais. A Red Bull vai ter também atualizações, só que as últimas não têm gerado o impacto que eles gostariam, e a McLaren também está brigando lá na frente, só que a McLaren está sofrendo muito mais com questões estratégicas do que propriamente performance. A Mercedes acertou nas duas coisas na última corrida, estratégia e performance. E aí, será que a Mercedes vai roubar o protagonismo da temporada? Será que a Mercedes vai voltar a ser a grande rival da Red Bull? Será que a McLaren perdeu a oportunidade de emplacar algumas vitórias consecutivas na temporada, e aí a Mercedes é que vai levar essa briga para a Red Bull? Não sabemos, mas ao que tudo indica, pelo momento de cada equipe, e isso é importante frisar, na Fórmula 1 você tem um momento por quê? Porque quando uma equipe acerta a base do projeto e aí começa a melhorar consistentemente, você vê que há sim uma margem de melhora muito grande, é o caso da Mercedes. A McLaren fez isso há algumas corridas, agora está chegando próximo de um teto, assim como a Red Bull também já está andando próxima de um teto por ter sido a primeira a chegar nesse nível. A Ferrari andou para trás, porque há um problema ali na base, como já citamos aqui, muito provavelmente chassi. Então será que a Mercedes mais uma vez vai conseguir dar a volta nos seus adversários? Não vou dizer brigar por título de pilotos, mas Construtores é um campeonato que tenho repetidamente falado para vocês que está em aberto. Construtores é sim uma realidade, e se você pegar, não importa o recorte, últimas três, quatro, cinco, seis, sete corridas, você vai ver que McLaren e Mercedes estão andando à frente da Red Bull em termos de pontos. Então essas equipes conseguem pontuar mais que a Red Bull, o que é fundamental na disputa de pontos corridos. Vamos ver, o campeonato está ficando bem animado, a Mercedes chegando é muito bom para o campeonato, termos três equipes disputando vitória é excelente para todo mundo, ao meu entender só não está gostando quem não é fã de corrida, é fã só de piloto ou só de equipe, a pessoa não gosta de corrida, não gosta de disputa. Mas quem gosta, quem gosta de Fórmula 1 acima de piloto, não tem problema nenhum você torcer para um piloto ou para uma equipe, mas você que gosta de competição acima do seu piloto favorito, da sua equipe favorita, com certeza está se divertindo com o que a Fórmula 1 tem entregado nas últimas sete provas, mais precisamente desde Miami. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, tem a Paddock BR com as melhores camisetas, 100% algodão, não encolhem todas as equipes e pilotos, tem moletons também, entra na Paddock BR no link aí na descrição, bota o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, e tem jogos e gift cards de Playstation, Xbox, PC, na Instant Game, nos melhores preços, você ainda ajuda o canal entrando pelo nosso link aí na descrição, então não perca essa oportunidade porque você vai economizar uma grana. Um grande abraço, valeu e falou!